Certamente eu fui procurado por um dos representantes do senhor Nicolás Maduro, um senhor chamado Américo Mata, um venezuelano, o qual eu conhecia porque tinha sido presidente durante anos do Instituto de Desenvolvimento Rural da Venezuela, o INDER, venezuelano. Eu já conhecia ele, que circulava no governo. E quando o presidente Chávez estava doente e o vice-presidente ia visitar as nossas obras, ele ia sempre acompanhado pelo senhor Américo Mata. Então o senhor Américo Mata me procurou, marcando um encontro comigo. Nós nos encontramos algumas vezes em uma delicatessen venezuelana, onde ele me pediu a contribuição, sabia do nosso tamanho, do tamanho das nossas operações e pediu a contribuição para a ajuda da campanha do presidente Maduro. Pediu quanto? Ele pediu um valor grande, na época grande. Nós tínhamos uma operação muito grande, temos uma operação muito grande na Venezuela. E eu concordei e aceitei pagar ele em torno de 50 milhões de dólares. Então o senhor Américo Mata, o senhor Américo Mata, o senhor Américo Mata,